Na abertura do sínodo dos bispos, o Papa disse, não estamos aqui para realizar um parlamento, nem um plano de reformas, mas sim ouvir o Espírito. Por isso estamos aqui para caminhar com o olhar de Jesus. O Papa disse ainda que o dever primário do sínodo é centrar o olhar em Deus, para ser uma igreja que olha, olha com misericórdia, olha com humanidade, que escuta, que dialoga, que abençoa, que encoraja. Uma igreja que busca o Senhor e segue o Senhor. Portanto, a igreja que tem Deus no centro é consequentemente uma igreja que não se divide, mas no fundo é uma igreja aberta a todos. Por isso, sínodo é caminhar juntos. Legenda Adriana Zanotto